Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma grande operação conjunta foi realizada na noite de ontem nas divisas do Rio de Janeiro com outros estados da região sudeste. Mais de 3 mil integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além de policiais civis e militares, homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal, trabalharam na montagem de pontos de bloqueio e fiscalização nas vias de acesso ao Rio. De acordo com nota emitida pela Secretaria de Segurança do Estado, as ações integram o Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, assinado em 28 de julho do ano passado. O efetivo tem apoio de aeronaves e veículos blindados. A Secretaria de Segurança explica ainda que a operação é uma forma de prender bandidos que estiverem fugindo do Rio, além de impedir a entrada de armas e drogas no Estado. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquarto Jardim, se reuniu hoje com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de Souza, com autoridades estaduais e federais no gabinete da presidência do Tribunal. O encontro foi para alinhar estratégias que serão adotadas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Com o decreto de intervenção federal, muitas questões judiciais vão surgir em todos os ângulos, administrativo, tributário, disciplinar, gerência de orçamento. Então nós viemos conversar com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional Federal, com o Progredor-Geral de Justiça do Estado, para anteciparmos as questões e dialogarmos sobre soluções possíveis e uma educação de parte a parte, a perspectiva da Justiça do Estado e a perspectiva do interesse da União, porque a intervenção é parcial, apenas na área de segurança pública e administração penitenciária. O Poder Legislativo está no inteiro uso da sua competência constitucional, da mesma forma o Poder Judiciário, e, portanto, com um e outro, é um diálogo institucional para aplicarmos todas as nossas obrigações. Doutor Quarto Jardim afirmou que a intervenção vai assegurar todos os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos. É preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postas na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A intervenção federal não suspende nenhum direito fundamental, portanto, todas as ordens judiciais necessárias para a execução da intervenção obedeceram esses princípios constitucionais fundamentais. Informações sobre empregados e condições contratuais devem ser repassadas pelo empregador anualmente ao Ministério do Trabalho. É a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, que neste ano deve ser entregue até 23 de março. O trabalhador que não constar na RAIS não consegue, por exemplo, receber o abono salarial e o seguro-desemprego, e pode ainda ser prejudicado na contagem de tempo para a aposentadoria. Alessandra tem um escritório de contabilidade. Início de ano é hora de preencher a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, dos seus clientes, mas também não perde o prazo para entregar a declaração de sua própria empresa, pois sabe o quanto o documento é importante. Faz parte do calendário tributário dela, até para não prejudicar meus funcionários, em questão de aposentadoria, de imposto de renda, e até mesmo quem vai receber o PIS. Preciso, não podemos deixar de entregar. A RAIS é a principal fonte sobre trabalhadores e empregadores formais no Brasil. O governo usa essas informações na criação de políticas públicas e de emprego. Sem o envio dessas informações, o empregado pode se sentir prejudicado para fins de seguro-desemprego, para abono salarial, inclusive também para contagem de período para fins de aposentadoria. Este ano, o prazo para entregar a RAIS é até 23 de março. Ela deve ser preenchida por pessoas com CNPJ ativo na Receita Federal, com ou sem empregado. Por estabelecimentos com cadastro específico do INSS com funcionários e por microempreendedores individuais com empregado. A declaração é facultativa para MEIs sem funcionários. A declaração deve ser feita somente pelo programa GD RAIS 2017. As orientações sobre como preenchê-la estão no manual da RAIS 2017. E neste ano, com a alteração da lei trabalhista, a RAIS tem novos campos a serem completados. Os campos novos, ele tem que informar na RAIS se houve uma alteração do vínculo trabalhista. Se ele aderiu ao novo regime. Aí sim ou não. Se ele aderiu, ele colocar o tipo de trabalho, de contrato. O contrato vai ser parcial, vai ser um contrato intermitente ou vai ser um contrato de teletrabalho, que é o home office. Um tipo de rescisão. Qual foi a forma de rescisão de contrato? Empregadores que não entregarem o documento pagam multas que variam de R$ 425 a mais de R$ 42 mil, dependendo da quantidade de anos e do número de empregados. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a central de atendimento da RAIS por telefone ou por e-mail. O Brasil subiu mais uma posição no ranking mundial de capacidade instalada de energia eólica e passou a ocupar o oitavo lugar. A quantidade gerada permite abastecer 11% de toda a energia consumida no país. Energia que vem da força dos ventos é a energia eólica, que está aumentando o espaço na matriz energética brasileira. Segundo o Conselho Global de Energia eólica, o Brasil ultrapassou o Canadá no ano passado. Ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking de capacidade instalada no mundo. São 12,76 gigawatts distribuídos por 500 parques. Isso permite abastecer 11% da energia consumida no país ou mais de 60% no Nordeste. A vantagem da energia eólica é que é uma energia renovável, limpa e altamente competitiva. No leilão de dezembro de 2017, foi o último leilão que a gente participou, a fonte eólica passou a ser a fonte de energia mais barata do Brasil, inclusive mais barata do que a hidrelétrica. A cada ano o Brasil amplia sua participação na produção de energia eólica. Em 2015 estava na décima posição em termos globais. Desde então, a cada ano subiu uma posição no ranking. A escala é liderada pela China, vindo logo depois dos Estados Unidos e a Alemanha. Atualmente, a capacidade instalada em todo o mundo é de 540 gigawatts. No ritmo atual, o Brasil pode chegar em 2020 com uma capacidade instalada de energia eólica superior a 18,5 gigawatts. Isso considerando os contratos já assinados e os leilões realizados, como o último em dezembro do ano passado. Nós temos uma perspectiva de crescimento futuro para os próximos 10, 15 anos. E a fonte eólica, muito em breve, ela já vai ser a segunda fonte de energia do país e vai continuar nesse patamar de crescimento e de desenvolvimento econômico. O Brasil tem vivido uma experiência de que a sua dependência em relação à geração hidráulica, quando nós temos passado por momentos de escassez hídrica, né, de um regime hidrológico desfavorável, então essas outras fontes são complementares e alternativas à geração hidráulica. Então, também é bem-vinda. A diversificação da matriz energética sempre é bem-vinda. E além de garantir uma energia limpa e sustentável, a energia eólica também contribui para a geração de empregos. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial estima que até 2026 a cadeia eólica possa gerar aproximadamente 200 mil novos empregos. É como se metade da população de Florianópolis, capital de Santa Catarina, estivesse trabalhando no setor. Além dela ser uma fonte limpa, renovável, competitiva, o Brasil ter em abundância, ela é uma fonte modular. Os parques eólicos, eles ocupam muito pouco as áreas em que eles estão produzindo. Eles podem conviver muito bem com outras atividades econômicas. E o fator mais importante é o socioeconômico. A fonte eólica leva desenvolvimento econômico em regiões pouco favorecidas do Brasil, como é o caso do semiárido brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.